Salve galera, Arati28 aqui, vamos analisar uma sinergia muito top, hoje, Tempestade Clássica, sendo aí Cavaleiro do Apocalipse. Será que vale a pena investir na Tempestade, visto que hoje temos o Apocalipse dentro do jogo, potencializando aí os heróis mutantes? Não se esqueça de analisar com bastante exatidão esse vídeo aqui, porque o que eu tenho a falar é algo que é bem interessante, afinal, eu testei aqui e gostei demais. Apesar de muitos entenderem que a Tempestade Clássica é um herói comum e temos opções melhores, nesse vídeo eu vou te passar um ponto de vista que você precisa analisar com bastante sensatez, beleza? E já quero também te pedir que você me siga, se possível, lá na roxinha, eu estou fazendo lives lá também e pretendo migrar pra lá e vou estar trazendo conteúdos nas duas plataformas. Então, se você puder, por gentileza, me siga lá na roxinha, o link está na descrição. E se você joga quaisquer jogo, inclusive Free Fire, Fortnite, e de repente não tem cartão de crédito e precisa de crédito pra comprar aí direto pelo Google, eu também tenho aqui na lojinha do canal cartões Google, tá? Os vale-presentes. Se você quiser, pode comprar aqui também comigo, tá? E já agradeço pela força. E se porventura você quer dar uma força, apoiar o canal, não esqueça, você pode tornar-se membro ou pode apoiar também o canal diretamente pelo QR Code aqui, Pix. Se você puder dar aquela forcinha também, eu te agradeço de coração. Dito isto, vamos lá, vamos analisar esse vídeo que está bem bacana. Se você gostou da qualidade desse vídeo, gostou da qualidade gráfica aqui, de toda a animação do jogo e tudo mais, a fluidez aqui, já quero te ressaltar que tem muita coisa envolvida. Mas vamos falar especificamente sobre a captura que eu estou fazendo aqui pra vocês. Eu estou fazendo a captura direto desta placa aqui pra vocês, pra vocês terem uma noção da qualidade que essa placa entrega. A LG X2 Live Extreme, esta placa é perfeita. Eu faço as minhas capturas direto por ela e é essa qualidade que ela entrega. Então, se você tem o seu canal no YouTube, se você trabalha com qualquer outro tipo de conteúdo que necessita de uma captura de qualidade, esta placa também tem disponível na lojinha do canal. Então, dá uma corridinha lá, dá uma olhadinha, tem bastante coisas interessantes que estão lá disponíveis. Se você tiver interesse aí, é só entrar em contato. Pode comprar direto pelo site aí também, que eu receberei aqui a notificação e tenho o prazer de te atender. Beleza? Então, vamos lá. Como que funciona aí o guerreiro de apocalipse, né? Então, como que vai funcionar essa sinergia? Bom, como vocês podem ver, eu utilizando aqui o apocalipse na primeira luta, né? Vocês podem ver aí que ele já está com quatro cargas aqui. Então, derrubando o nick aqui, como vocês estão vendo, eu vou para a próxima luta. Eu já preciso ativar a preluta do apocalipse. Então, consistem no seguinte. Quando eu vou iniciar a próxima luta aqui, por exemplo, com qualquer um dos heróis, eu preciso ativar primeiro a preluta e qualquer herói mutante aqui da minha equipe que eu iniciar a luta, ele vai estar ali como guerreiro do apocalipse. Então, em resumo, é assim que funciona, né? E nas próximas lutas, durante essa missão, o guerreiro continuará sendo ali o guerreiro do apocalipse. Ou seja, o herói continuará sendo o guerreiro do apocalipse. Então, o que eu pude perceber? A tempestade clássica, ela já é bem interessante. Ela tem um dano absurdo, né? O dano dela consiste em você soltar um especial, seja E1 ou E2, preferencialmente, contra o oponente. Tendo este aí uma barra ou mais de poder. Quanto mais poder o oponente estiver armazenado, mais dano a tempestade vai causar, tá? E ela sendo aí guerreiro do apocalipse, ela torna-se mais forte e mais eficiente. Eu gostei demais da tempestade. Aqui você pode observar que eu estou utilizando aqui uma configuração de proficiência extremamente básica. Não tem aqui nada de essencial. a suicidas padrão, tá? Ou seja, para quem acompanha o canal Art Games sabe muito bem o que é suicidas padrão. Eu vou estar também mostrando aí essa semana, fazendo mais um vídeo explicativo, atualizando aí os vídeos sobre proficiência. Mas não tem nada ali de mais, tá? Então, é uma proficiência que está aí auxiliando no dano, né? Todos sabem muito bem que a proficiência, o papel dela é aumentar o dano crítico dos heróis. Agora temos algumas situações meio que complicadas, assim. Se você pegar, por exemplo, faz qualquer sinergia e vai ter que enfrentar um vácuo da vida, você vai ter problema se o herói que você está levando ali para lutar contra o vácuo estiver penalizado pelas suicidas. O vácuo potencializa quaisquer debilitações. Então, entrou com suicidas contra ele, ele já vai potencializar qualquer das debilitações ali, inclusive no caso as duas, né? O sangramento e o envenenamento. E com isso, a minha tempestade está R4. Dificilmente eu vou conseguir derrubar aí o vácuo aqui. Mas eu vou ver o que dá para fazer. Se não der para fazer, isso aí é um pormenor. A realidade é que você observa que dá para você ter um potencial bem interessante. Lógico que eu não estou fazendo aqui o vídeo lá no Cavaleiro. Se você quer o NC mensal, estou fazendo um teste. São lutas moderadas, mas você pode ter uma noção do dano que você consegue aí causar nos oponentes. Isso aí é muito top. Outra coisa que você pode observar é que nessa sinergia, nós temos aí a tempestade sofrendo o mínimo de debilitação possível. Somente o envenenamento. Porque o sangramento que era para ela estar sofrendo, ela não está sendo penalizada. Por conta dela estar sendo guerreiro do apocalipse, tá? Ou seja, quando o apocalipse está com quatro cargas, ele torna-se imune a sangramento. A debilitação do sangramento não o atinge, tá? E então é por isso que eu achei muito, mas muito show essa sinergia. E basicamente virou uma das minhas favoritas aí que eu vou estar sempre usando. Olha só a regeneração ali da tempestade. Além disso, você viu lá que ela ativa ali também o insuperável ali quando o oponente esquivou ali. Ou seja, então eu achei muito show. Eu já gosto da tempestade. Há um tempo eu queria trazer aqui um vídeo atualizado sobre ela. E depois que o apocalipse saiu e essa sinergia do apocalipse aí potencializando os heróis, eu quis reviver a tempestade trazendo ela aqui para vocês verem o quão bacana. Primeiro que a tempestade tem um dano muito forte nos especiais. Esse é o foco dela. Ela é uma campeã que tem pouco life como a maioria das heroínas. Ela não tem muita resistência, né? Mas ela tem potencial de dano extremamente alto, assim como a maioria dos heróis. Eles têm baixo life, baixo HP, mas tem um dano extremamente alto. Como eu falei para vocês, quem encara o vácuo, por exemplo, com debilitação, este é o problema ali, tá vendo? Olha, o vácuo potencializou ali e dificilmente eu vou levar essa luta aqui com a tempestade. Não vai rolar, não vai dar tempo, né? Então, ó, e pior que o erro, o nó de erro ativou ali, né? Então, não foi possível levar, mas o arcanjo está aqui para conseguir aí resolver a parada, beleza? Mas a tempestade vale muito a pena você investir ela, principalmente se você tem o apocalipse aí, beleza? Não tenha medo de investir. Ah, Arati, mas a tempestade, alguém falou que ela não vale a pena. Galera, essa questão é só ponto de vista, tá? Se você tem agora um apocalipse para dar aí um up na tempestade, melhorando aí ela em sinergia, vale muito a pena investir. Eu vou trazer outros vídeos falando sobre os demais heróis que compõem essa sinergia. Então, gostou do vídeo? Não esqueça o seu like e me ajuda muito. Se inscreve no canal caso não esteja inscrito e, se possível, me siga lá na roxinha também. Vou ficar por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho